E eu tô apertando pra mim mesmo tá chat, não é preciso darem spoiler, eu sempre tenho que avisar quando eu tô falando pra mim mesmo e quando eu tô falando com o chat, porque o chat não sabe a diferença. Tem autosave no jogo cara, não precisa salvar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu diria que não existe Tá baixa a música, Chate? É basicamente a mistura da... É basicamente a mistura do... Como se chama? É basicamente a mistura do piano com a música da batalha da Cynthia, de fato. E aí, Chate? Eu boto o póker pra fora ou não? Vou botar o póker pra fora, Chate. Of course ele me dá crítico. Tá certo que eu acabei de dar crítico nele. Bom, qual que é o resto do time da Cynthia? Ludic... Ludic, não. Milotic e Lucario. Como que eu venço Milotic? Eu não acredito que eu vou perder pra Milotic em dois jogos diferentes, velho. Eu não acredito. Não, isso não vai acontecer, né, velho. Calma, ó. Enfim, eu vou sacar o do póker. Vou sacar dando... Max Hydro Pump. Max Hydro Pump, não. Dando Stroker Hydro Pump. O que eu achei que tem um Cynthia no jogo? Eu preferi a Cynthia, mano. Por motivos... Pessoais. Por motivos de fanservice, vou dizer assim. Eu achei melhor esse. Ó, obviamente deixou ele. Eu quero aumentar a velocidade de ato pro próximo turno, mas não creio que o Bullet Punch mate. Só vou bater com ele no hand. Tá certo, eu nem sei se a velocidade de ato é relevante caso o Pokémon canha. Peraí, isso aí não é Milotic. What? Morri. Rip Scissor. Faleceu, mas passa bem, chat. Eu fui enganado. Ainda acho que ela tem o Lucario, porque o Lucario é fanservice. Eu não creio que ela vai ter abandonado o Lucario. Ela não, ele. Eu não creio que ela vai ter abandonado o Lucario. Vou dar uma rabada nesse Lucario, chat. Uff. Peraí, você deu o Bullet Punch no Pokémon te pago, filho. Ah tá, agora você me matou. Mori. Ele quebrou o Focoset primeiro, que use. E aí, chat. Eu venço a partida com o Machamp ou com o Tortera? O que vocês preferem? Tem que ser que o Machamp dá pra ver a sunguinha dele. Ricardo Mills. Quem quer ver a sunguinha do Machamp, chat? Se bora. Macho campeão. Com o pau, com o pau que caiu. Boa visual da chat. Boa visual da chat. Machamp é difícil. E o notch é difícil. Ok, novamente. Agora é F, então vai ter outra coisa. Ih, rapaz. Eu tô com medo. Eu tô com medo. E se é o Batman Elite 4? Ah, não. Ele é só um vilão da história. Ok, isso aqui é o Cry do Geratina. É o famoso bichendo. Uff. Uff. Rapaz, eu não tenho nenhum item craftado, hein? Pô, essa eu não esperava. Uff. Eu posso fugir? Não. E, rapaz? Chat, eu sou morto. Chat, me viga, chat. Eu tenho nenhum revive, cara. Sente. Acredito em pau, chat. Acredito. Acredito. Ah, budou se causou por volta de vinte por cento. O Red Long Rush. O Red Long Rush não é tão forte assim. Hum. Eu acho que se eu não morrer nesse próximo turno, eu mato ele com o Strong Red Long Rush. Então, eu dou Bull 12 primeiro. Porque se eu dar... Aliás, não. Eu posso dar dois... Não, eu perco defesa. Hum. Talvez se eu dar Bull 12 com... Pera aí. Mas se eu voltar para o próximo turno, ele fica mais ilícita de vir mais rápido. Não, eu vou bater com o Bull 12 normal. Eu preciso de dano. Bull 12 normal é o melhor. Ok, Shadow Force. Ok, nós vamos pegar isso. Eu não quero bater ainda com o meu Strong Move, porque ele está Obsturied. Eu posso acabar errando. Eu tenho pelo menos um Max Potion, né? Eu tenho um Max Potion, pelo menos. Na verdade, eu tenho sete Max Potion. Eu acho que dá para vencer de boa essa partida. Ok, no more Drolls. Ok, Biscuit. O problema é esse Biscuit, cara. Ok, Bull 12 agora está com prioridade maior. Eu posso dar dois Red Long Rush, caso eu queira. O problema é desse play, é que eu vou perder defesa. E aí, ele me mata com Shadow Force. Mas... Mas, se eu acertar esse Red Long Rush, no próximo turno, eu posso usar esse. E aí, eu mato o Giratina. Então, eu vou arriscar, velho. Eu acho que eu vou arriscar. Eu acho que eu vou arriscar. Se eu errar, é porque eu sou ruim, né? Aí tem que aceitar. Ah, eu não vou matar com o outro. Mas, eu acho que eu mato ele com o Machamp. Sei que eu também que ele está Drolls, então, talvez ele é igual a outra. É que aqui, eu estou dando adeus para o Torterra. O Torterra não vai conseguir fazer mais nada. Errou. Sete. Aí, lascou tudo. Porém, dessa luta, é o Obscurity, cara. O fato de eu não conseguir acertar ele, porque ele está o Obscurity. Esse é o outro problema. Oh, eu não coloquei esse punch no Machamp. Oh, eu estava confiante que o Machamp venceu a partida. Não coloquei... Oh, oh, oh. Uh! Ah! Ups! Ele não está mais Drolls ainda. Tentão, clã. Ok. Aqui eu morri. Tentão, clã. Tentão, clã. Aqui eu vou... Se inscreva no canal. Eu arrisco de errar o golpe por causa do drowsy. Eu vou arriscar. Eu não me importo. Eu vou arriscar porque você tupou no troca. Ok, vai me matar com os convites. Ok, um dos pokémons que eu não queria perder eu acabei perdendo. Eu acho que eu posso perder o Machamp então. Porque o Machamp não vai ser útil para a partida final. Eu não quero perder Paukega Devore. Aliás, eu posso atacar o Tortera aqui também, não? Não, eu acho que eu quero atacar o Tortera. Porque eu quero Machamp pro Garchomp. Eu tenho o Paukega pro Arcanane, cara. Relativamente. E talvez eu tanque esse daqui e mate o Arcanane também. É, que de fato eu tanquei. Ahn... Eu não creio que o Tortera vai ficar vivo no próximo turno. Então eu só vou causar dano. Vou dar Strong e Headlong Rush. Mas Headlong Rush faz a mesma coisa do Earthquake, cara. Oh, isso é bad. Bom KS, chat. Oh, eu posso dar o Double Hit primeiro. Isso é muito bom. Eu uso com a Chai Style. Sim, porque eu posso ganhar mais Speed, não? Sim, pá. Nice. Double Hit deu bom aqui. O Garchomp deve entrar agora, não? Exato. Qual que era o último mesmo? Era Garchomp e Roser 8? Eu não lembro. Era o Roser 8? Não. Não, eu não tenho Roser 8. Tem? Nossa, pior que o Machamp contra o Garchomp vai ser ruim, cara. Eu prefiro o Machamp do que o Palk. Na verdade, eu prefiro o Palk é ter... O Palk não. O Gretchen tem Shadow Force. Eu acho que é melhor ele tacar a Gadevore. Eu acho que a Gadevore é mais inútil. Eu acho que é melhor ele deixar ela tomar dano. Palk e Machamp vão ser mais inútil. Espero que eu não pense. Como você não matou, Garchomp? Crips? Mori. Mori, mas faço bem, chat. A Gadevore é Alpha, sim. Oh, eu não tenho Stroke nesse golpe. Mas eu posso usar a Gadevore, o Buckup e depois usar esse Punch. Então, we good. E aí E aí E aí E aí Bem que podia ter skip aqui né, porque eu já vi a cena, mas Game Freak não sabe colocar upskip Mas uma coisa eu já vou te mentir para vocês cara Eu não sentia tanto prazer em um antagonista no jogo desde o N, tá ligado? Eu acho que N e Volo foram os dois melhores antagonistas do jogo, cara Sem brincos Aliás, Zane foi o antagonista, Volo é vilão de fato Tem diferença entre o Jocene Humm Se ele usar Jaiyo Style ele me mata né Mas tem muita coisa que eu posso fazer Ok, eu posso usar backup de novo, mas eu acho que não está Estaca Eu acho que não estaca pela maneira que esse jogo funciona Então a melhor coisa para fazer É só usar item de pura mesmo Cadê o McSport? 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 Bom, bom, muito bom Se frente ficou não é Hax em Bom, backup me dá um turno a mais Então eu posso dar backup e McSport Eu acho que não Inclusive Eu posso usar Eu posso usar backup e bater três vezes E o Gretchen vai bater uma E depois vai bater duas no final, certo? Eu acho que compensa então Não, mas aí no final ele vai bater com o Então eu vou juntar dos sem Buffs né Então eu acho que é melhor usar backup primeiro Em McSport Ou sem Agile Style Porque se eu tivesse usado Agile Style Ele ia conseguir fazer uma Hit Sem o backup estar ativado Então eu acho que é melhor Não usar Agile nesse turno Ero Ok, escuro do Flash Byte Dragon Claw No Log Obscurity Eu quero bater Aproveitando que ele não ta Obescurity Mas talvez ele me mate Mas contanto que ele não mate O pau que entrando Eu to de boa E ele morreu Então eu to de boa Rapaz, vou enfrentar o Ward também Uff Ok Ok, essa luta é difícil mesmo Ok, essa luta é de um fato difícil Ok, essa luta é de um fato difícil Aliás, Dragon Pulse não erra Espera aí, eu não venci, Dragon Pulse não erra Eu posso dar Dragon Pulse e depois Strong Dragon Pulse Dragon Pulse não erra, Dragon Pulse foi abufado Eu tirei 40% com 120 base power Isso aqui vai ser 150 base power Então vai ser 30 pontos mais forte Que equivalem a 1 terço, certo? Então isso aqui mata, certo? Ou deve ser uma roll, eu vou arriscar roll Boa chat, vocês são pepegas É só usar a mecânica do jogo E vocês falando que é difícil Calma alguém Calma o chat Usou o ledário e o gratinante não é ledário, né? Easy clap E aí E aí E aí Amém. Amém. O Spook Plate. Uh, scary.